Olá amigos, estamos começando 2016, o programa teve seus especiais de final de ano, o programa já estava gravado, as férias e agora novamente aqui com a parceria KKASP e OAB agradeço ao nosso presidente atual Brás, ao nosso tesoureiro Eluf, demais diretores, nosso sempre eterno presidente Fábio Canton, que não pôde estar presente aqui no Jaraguá por motivos profissionais, está em Washington e aí o voo dele atrapalhou porque neve, né? Então esse é o mundo que a gente vive hoje, em São Paulo chegamos com sol, depois chove, o programa hoje está aqui na capital, né? Até para prestigiar mais uma vez a OAB, a KASP, é o primeiro encontro de presidentes de subsessões, quer dizer, já começaram o ano já trabalhando, novidades, o judiciário volta, isso é importante, né? Então as pessoas precisam realmente da justiça e as férias de um mês, que foi uma reivindicação dos advogados, foi atendida, mas agora o trabalho já voltou. E o programa está em São Paulo, você clica lá, TV aberta, você localiza o programa e vê o inédito nas quartas-feiras e também as reprises. Também gostaria de falar que eu também vou gravar algumas coisas fora, estou tendo aqui a primeira novidade para vocês, eu vou viajar por Uruguai e Argentina, devo trazer algumas imagens, Campos do Jordão Eterno, lugar, né? Nossa Suíça brasileira, onde eu estou gravando e também estou lá com negócios, queria que vocês prestigiassem quando fossem lá, a esposa montou uma loja, Sensuali, Langerris, bijuteria fina, você tem que fazer meu jabá também, né? Meu peixe, afinal de contas, tem conta para pagar. Então, de jeito nenhum, a como sempre. Fique conosco, não saia daí. Bem, amigos, estamos no evento Encontro de Presidentes, de todo o Estado de São Paulo, a CASP como sempre presente, parceira da OAB que é, quer dizer, CASP, OAB, OAB, CASP, e como sempre os serviços, né? De exames, de glicemia, massagem, enfim, tudo aquilo que realmente o advogado precisa, a CASP consegue atender. E ele que tanto já trabalhou pela CASP, não é puxação de saco não, pessoa simples, humilde, pessoa capacitada, amigo dos amigos, doutor Brás, presidente da CASP, eleito, por unanimidade de seus pares, seus amigos, porque o Brás é assim, tranquilo, sereno. Eu falei, Brás, vai falar algumas palavras do programa? Ele falou, falo várias. Obrigado, uma honra entrevistá-lo mais uma vez, Brás Antônio. Sempre bom responder a você, as suas perguntas, você está sempre ao nosso lado, sempre prestigiando o nosso trabalho, valorizando o que fazemos. E a CASP agora tem três anos pela frente com um novo presidente. Mas o que mais importante do que isso não é o novo presidente, é a diretoria que acompanha esse presidente. Serramos 10, uma grande maioria que já veio da gestão anterior, com o doutor Fábio Canton. Nosso trabalho não é um desafio, porque afinal de contas nós temos apenas, fundamentalmente, preservar aquilo que já foi feito, conquistado e que está muito bem feito. Temos algumas coisas a fazer ainda, mas não porque a diretoria anterior não fez. É a dinâmica da vida. A vida se renova com fatos novos. Brás, não é nenhuma crítica, porque você sabe que o jovem, ele precisa realmente de uma motivação, ele precisa de um ideal. E você, já avô, já uma pessoa estabelecida, poderia estar na sua casa, porque está aposentando, está bem de saúde, está bem fisicamente, às vezes melhor até que o doutor Walter aqui, que às vezes está meio torto, meio capinha. Minha mulher fala que a gente fica crocante quando fica mais velho. Pergunta a você, Brás, o que te motiva efetivamente a trabalhar pela classe, a estar junto com seus amigos, a colaborar naquilo que é preciso, numa crise que nós estamos passando no país? Você que tanto já viu a advocacia entre altos e baixos, e hoje está como presidente da classe. O que te motivou, o que te levou realmente a fazer esse engajamento, esse desprendimento da sua vida profissional e trabalhar pela classe, que é um tempo demandado, é um desgaste, e você aceitou essa incumbência, aceitou essa missão. O que te motivou a isso, Brás? Paixão pela advocacia. Eu cresci numa cidade do interior, vim para São Paulo, e a advocacia me deu o que tenho, a independência, a alegria de viver. E eu diria a você o seguinte, não é a advocacia que está em crise, é o país. E a advocacia tem que contribuir para o país sair da crise. Você sabe que crise se trabalha com desenvolvimento, desenvolvimento se trabalha com negócios. Negócios se fazem meio a litígio, meio a contratos e tudo mais. Então a advocacia estará presente, mais do que nunca, trabalhando e seguindo a sua trajetória de independência. O Brasil vive um momento em que o Estado de Direito, para muitos, está acontecendo na sua plenitude. Para poucos, aqueles que estão lidando, manejando com o processo, sabem que nós precisamos de aprimorar um pouco o processo, sabem que precisamos de aprimorar um pouco o devido processo legal, exigir o cumprimento do devido processo legal. E essa é a nossa tarefa. Teremos muito trabalho em 2016. Será um bom ano para a advocacia. Essa parte de divulgação, Brás, jornal, a imprensa da CASP indo até Brasília, há uma motivação do advogado continuar lendo, se reintegrando aquilo que ele precisa, que é sempre estar aumentando o conhecimento. Porque você sabe que com crise as pessoas cortam, às vezes uma pós-graduação, um curso. E a CASP e a OAB tem esse diferencial. Quer dizer, tem os cursos lá do Humberto, da OAB, da parte do Departamento de Cultura. A CASP tem seu trabalho também com jornal eletrônico, enfim. Tudo aquilo que a advogada precisa. Está lendo uma lei nova e com aquele ele consegue efetivamente estudar e melhorar sua advocacia e conseguir melhores honorários. Quer dizer, esse é o trabalho da CASP, além do serviço que, obviamente, a CASP presta. Sem dúvida. A CASP hoje está para o advogado mais na área assistencial. A área de formação, não só nós temos o Departamento de Cultura, como temos a Escola Superior de Advocacia. Eu diria que a OAB é uma somatória de fazer, em que atende a expectativa do advogado, ajuda a formação do advogado e, acima de tudo, estimula o advogado a ser advogado. Brás, nesse ano de crise tem que ter criatividade. O programa de benefícios, como agora veio essa questão ainda, auxílio maternidade, vai ser meio complicado, realmente. Vocês têm que criar mecanismos, quer dizer, soluções para poder atender uma classe de advogados que você sabe que é carente, que é difícil, às vezes, advogar. Pessoas do interior não recebeu no horário, um acidente, uma crise de saúde, tudo isso. Esse objetivo da CASP de assistência e essa discussão já foi pauta da primeira reunião de vocês? Sim. Esse é um dos fundamentos da existência da Caixa de Assistência, a natureza assistencial. E a assistência não só deve ser voltada para facilitar a vida do advogado, minimizar os seus encargos, mas, acima de tudo, para atender aquele advogado que tem necessidades insuperáveis. Afinal de contas, nós não conseguimos programar a nossa vida para ser o que queremos. A vida nos conduz, às vezes, a situações não previstas. E, nesse momento, a CASP comparece, dando a assistência e a contribuição para que o advogado tenha preservado a dignidade da sua sobrevivência. A diretoria anterior deixou um saldo positivo. O Celinho fez um trabalho maravilhoso com os demais diretores. Você acha que, realmente, o Clube de Serviços é uma saída para melhorar a parte de renda da CASP, quer dizer, aumentar as parcerias, quer dizer, os advogados consumirem aqueles projetos, aquelas empresas que, efetivamente, estão agregadas à CASP? Isso seria, realmente, uma forma de librar a crise e melhorar a questão das rendas e de melhorias para poder reverter os advogados, como na farmácia, como na livraria? A CASP não é só assistência, é também alegria. Então, temos o trabalho fundamental do Dr. Célio, voltado para a área de esporte e lazer. Temos o Clube de Serviços, onde você encontra uma passagem aérea a um preço mais razoável. Enfim, uma gama de atividades em que você tem presente a figura assistencial e a figura da alegria. Tudo isso, como digo e repito, é a CASP e presente junto à advocacia. Você é uma pessoa simples, humilde, acho que é o teu diferencial. Você é uma pessoa assim, ponderada, fala realmente de uma forma que as pessoas respeitam. Você valorizou bastante a diretoria anterior, mas a ideia realmente é manter, como você falou, e a tempo é melhorar o serviço. Os advogados podem contar com isso, Braz? Sem dúvida. Nós sabemos que a vida é uma dinâmica. A cada dia você tem um renovar do dia anterior com fatos novos, coisas novas, desenvolvimento. E a função da CASP é não ficar parada. A CASP veio num ritmo imprimido pela diretoria anterior e não basta nós pararmos para aproveitar só o que se fez. Precisamos de renovar também. E renovar é aplicando novas circunstâncias em função da natureza do homem, que é o desenvolvimento. Braz, obrigado. Um bom 2016 para você, para a família, para os seus pares. É uma honra entrevistá-lo. E realmente deixe sua mensagem aqui. Agora o programa está passando na capital, na TV aberta. Deixa uma mensagem àqueles que realmente não conhecem o Braz ainda, que não tiveram esse privilégio e que eles possam ter a certeza de que a CASP vai ficar sempre à disposição dos advogados e advogadas. É a expectativa que eu tenho, é a mensagem que eu dou e que você acabou de falar muito bem por mim. Obrigado. Presente no primeiro encontro de presidentes aqui em São Paulo. Primeiro programa gravado para 2016. Marcos da Costa. Olha, com aquele jogador Michelão, que agora é da FECNAC Tour, com o Durso e com você, só gravando sentado. Não tem jeito, você é só muito grande. Bem-vindo ao Rezão de Direção do Rio. Obrigado, Walter. Começamos o ano bem, começamos juntos o ano. E com esse programa que a gente sempre diga, uma referência para o estado de São Paulo e para o Brasil. Tenho muita alegria de ter uma história nesse programa. Tantas e tantas e tantas vezes, você me permitiu dar uma palavra a todos, através desse instrumento tão importante de comunicação, que é o seu programa. Marcos, vou ter que relembrar, mas era tesoureiro, depois vice. O tempo passa rápido, né, Marcos? Passa um filme na cabeça, né? Você continua conservado, bem, graças a Deus. Mas são anos de trabalho. São Paulino, conservado São Paulino, jovem, acumulando juventude, que é cada ano que passa. É, o tempo passa muito rápido. Mas graças a Deus que a gente sempre vê esse tempo fluir, trazendo novidades, trazendo pessoas novas, trazendo novas conquistas, novas amizades. E é assim que vale a vida. A gente vê que nós caminhamos para frente sempre. E que atrás da gente vem outros que vão assumindo as mesmas funções. Isso é uma alegria que nós temos e saber que o futuro está sempre em boas mãos. Quando estudante, no diretório acadêmico que você já trabalhava, você imaginava um dia estar aqui, reeleito, presidente, com esse grupo de advogados, alguns realmente reeleitos, outros que vieram novos a agregar. Dá tempo de você pensar sobre isso, Marcos? Não era um sonho, nunca pensei sobre isso, até porque eu tenho uma visão muito clara de que esse cargo que eu estou temporariamente ocupando, eu trato isso como uma missão, como algo que eu devo fazer para dedicar uma parte da minha vida ao bem da cidadania, ao bem da advocacia. De forma que eu nunca tive na presidência uma imagem de uma grande conquista para mim. Eu acho que eu vejo realmente como uma missão, porque é algo de extrema responsabilidade saber que quando um de nós dá uma palavra, estamos falando no nome de 350 mil advogados e para uma entidade que é a maior credibilidade que tem na sociedade civil do Brasil. Os seus amigos e a família lideram bom para cuidar da saúde, mas hoje você com a experiência, você consegue, digamos assim, administrar a ordem com um pouco mais de, claro que dá aquele fiozinho na barriga, mas você com a sua experiência realmente facilitou, né Marcos? Se você conseguiu componderar isso com a família e com os amigos, que dá para você ser advogado na sua atividade, que é o seu ganho de vida, para ser família junto com seus pares, seus amigos e também trabalhar pela classe. Dá para você congregar isso, né Marcos? A experiência ajuda nesse sentido também, embora o número de projetos do Cadiminua sempre nós, a vontade de sempre fazer algo mais, mas é também, a experiência nos dá a tranquilidade de ver ao lado grandes amigos, grandes advogados, grandes advogadas que podem certamente tocar os nossos projetos também. Então eu tenho a felicidade de ter uma grande diretoria na Ordem, ter outra grande diretoria na Caáspio, a sorte de ter nas subseções, grandes dirigentes e com isso nós vamos crescendo em termos de qualidade da entidade e fortalecimento da advocacia. Olha, eu vou só fazer uma crítica a você. Esse tempo que você perde, indo para o Morumbi, assistir o jogo de São Paulo, você poderia estar descansando, poderia estar dando um livro, poderia estar melhorando ainda mais, que você é um grande escritor, você não precisa perder esse tempo, mas tudo bem, você gosta de ir lá fazer o que, né? É verdade, eu estou de acordo com você. Eu acho que é um tempo que o deslocamento poderia ter alguma coisa a se fazer. Eu vou fazer isso, eu vou começar a ir no Morumbi com um amigo, que enquanto ele está dirigindo eu vou lendo um livro, vou assistindo um filme, vou adotar a sua sugestão. Agora deixar de um brilhão dar. Sabe o que eu gosto de provocar, mas eu vou lá no Morumbi gravar, né? Ainda vou gravar com o Rogério Senna e vou trazer a camisa autografada para você. Obrigado, viu, Marcos? Um abração, Volta, que o fato de começarmos juntos uma entrevista bem do comecinho do ano, ainda de janeiro de 2016, seja um símbolo que nós vamos estar, continuar estando juntos, nesses próximos três anos. Parabéns para você, Volta. Olha, vamos fazer um em tempo, né? Aquele, um adendo. Deixa uma mensagem aos teus eleitores, né, Marcos? Que agora você realmente, agora, depois da aposta, o programa está passando na capital agora, a TV aberta, na baixada. Deixa uma mensagem que eu acho que é a primeira. Você fez aquele no calor da apuração e da vitória, que foi muito boa. Mas deixa a primeira mensagem que é importante para o advogado e advogado. Um ano, inclusive, consagrado a mulher pela OAB, né? É verdade. Aliás, eu tenho a alegria de ter, da campanha, a maior participação feminina que eu vi em todas as campanhas que eu já participei da ordem e no nosso conselho. Mais de 30% do conselho, quadro por mulheres. Mas a palavra que eu posso deixar é de gratidão, de agradecimento pela confiança representada no Volta, que depositaram nas urnas, para o meu grupo político, para o grupo político a que eu pertenço, para o nosso conselho, para os integrantes do conselho federal, para os diretores da CAASP também e reafirmar o nosso compromisso de três anos de muito trabalho, de muita dedicação. Não haverá dia em que nós não estejamos lutando, brigando, em termos da valorização da nossa profissão, que é uma profissão tão importante para a cidadania e para a democracia do nosso país. Obrigado, Marcos. Fico feliz. Você sempre cuidando de você, dos amigos. Sempre mensagens carinhosas comigo. Só tenho que agradecer o seu irmão, o seu amigo. E as suas palavras, às vezes, que eu recebo de manhã, cedíssimo que ele acorda, como eu, realmente ajudam o dia. E eu só posso falar, às vezes, uma palavra só para um advogado do interior, um advogado que precisa de uma palavra, você sabe que ajuda pela tua experiência, pela tua lição de vida. Parabéns. Obrigado, Walter. Vamos continuar essa trilha, por mais três anos. Bem, amigos, estamos em São Paulo. Primeiro encontro de presidentes e subseções, conselheiros presentes. E não poderia estar no evento, Martim, que, como todo advogado, tem que ser eclético. E ele, realmente, para trabalhar, é como fala o Durso, quer alguma coisa, pede para quem não tem tempo. Porque esse faz. Aquele que tem tempo, normalmente, diz que não dá para fazer. Então, Martim é conselheiro na TV aberta aqui em São Paulo, o programa está sendo exibido agora também aqui na capital. Conselheiro da OAB, adora, tem paixão por trabalhar pelas questões dos direitos humanos, para as coisas justas e corretas, claro, porque direitos humanos é para as pessoas de bem. Martim, bem-vindo ao Direito de São Paulo no ano de 2016. Muito obrigado. Parabéns por você estar integrando a nossa grade lá. Eu acho que o seu programa, pela tradição, por você, é um programa que faz toda a diferença. Ter você na TV hoje é um fato de muito orgulho a nós e também é um presente à cidade de São Paulo. Obrigado, vindo de você, que é um gentrame, um amigo e uma pessoa muito ponderada, muito equilibrada. sempre está junto de Marcos da Costa, de Cantom, agora do Brasil, nosso atual presidente da Caixa. Isso é importante. Você andou de férias um pouco, tem que ser assim, e aí você vem com ideias arejadas, novas ideias. Nesse primeiro encontro, já dá para fazer um balanço? Já dá para preparar alguma coisa para o ano de 2016 ou ainda é muito cedo, Martim? Não, na verdade, dá para se ter alguma coisa. O primeiro traço dessa gestão, que é uma gestão integrada, ou seja, o interior e a capital trabalhando junto, cada vez mais forte, é significativo a presença de presidentes de subseções, de conselheiros do interior quanto da capital hoje nesse encontro. E a pauta aqui hoje é começar a fazer ajustes, planejar o ano. Esse ano vai ser um ano muito difícil. É um ano de eleição, mas esquecendo um pouco o aspecto eleitoral, é um ano de recessão, de crise econômica e crise política. E isso reflete aqui dentro, reflete que seja como cidadão, como contribuinte, que seja como agente de transformação. Então eu acredito que o AB esse ano vai ter muito e muito trabalho a ser feito. Você fala mesmo na parte financeira, né, Martim? Porque você veja bem, a questão é a seguinte, você vê os em Minas, lá na embaixada, fechou e reflete em Santos, fica em Cubatão. Mesma coisa, quer dizer, o advogado não tendo muito serviço, quer dizer, diminuindo a questão dos honorários, a questão aumenta a inadimplência, aumenta os advogados carentes que pedem auxílio para a Caspi e que não dá para atender os advogados. Quer dizer, é nesse quesito mesmo, parte financeira, às vezes, né, parte até de você conseguir um evento, que você tenha patrocínio, as empresas seguram um pouco mais de dinheiro, tem tudo isso, né? Não, sem dúvida, a crise econômica atinge a todos de forma indistinta. E nesse período de crise econômica, as pessoas passam a ter maior necessidade, por incrível que pareça, de um advogado. Porque alguém deixa de pagar, porque ela não pode pagar um compromisso, ela é processada ou vai processar alguém, enfim. O advogado sempre é procurado nesse momento, mas reside aí o fato também, essas pessoas não têm como arcar com os honorários. E o problema aumenta, porque o advogado também tem contas a pagar. Tem filhos na escola, tem aluguel, tem água, luz, telefone, enfim, tem compromisso da sua própria existência. Então, esse ano é um ano especialmente complicado, porque a gente deve ficar muito atento ao que se vai passar. E a preocupação da gestão, Marcos da Costa, é essa, é ficar atento à sociedade e ser companheiro da sociedade, parceira da sociedade. A Comissão de Direitos Humanos, como eu já trabalhei 14 anos em São Vicente, ainda tem muito preconceito? As pessoas acham que Direitos Humanos é para bandido? Minha esposa já te falou no carro, bandido é um nome feio, né? Marginal, que é um nome feio. Quer dizer, ainda tem esse preconceito, Martinho? As pessoas não entendem o que é a Comissão de Direitos Humanos? Infelizmente, há um preconceito, esse preconceito existe, as pessoas pensam que o Direito Humanos é dirigido ao bandido. É também, porque não perdeu a essência humana dele, apesar dele ser um criminoso, está pagando sua dívida com a sociedade, também a ele é dirigido, mas é também para todos nós. Então, todos nós temos direito. A pessoa, ela é um infrator, ela é um criminoso, ele foi preso, processado, não precisa matar, não precisa torturar, tem que cumprir a pena e ressocializar esse indivíduo. E nós que estamos aqui do lado de fora, a gente tem que garantir uma sociedade boa para nós. E que são os direitos humanos para nós? É o direito à segurança, é o direito à educação, é o direito à saúde, é o direito de ir e vir, é o direito de se manifestar livremente, de sofrer repressão, enfim. Essa é uma tópica que serve para toda a sociedade, não só para aqueles que estão no cárcere. Aqueles que estão no cárcere, por uma ou outra razão, que não cabe nem aqui discutir, foram lá. Mas estão pagando, o que a gente quer é que eles paguem sua dívida com a sociedade, mas de uma forma a reabilitar, que quando eles saiam, não incidam outra vez na criminalidade. Agora, você trancafiar 50, 70 pessoas numa cela, torturar, submeter essas pessoas à cor e ao dar, se ele já era uma, vamos dizer, uma besta fera antes de entrar no cárcere, já vai sair pior. E aí, como é que fica? A gente vai ver dentro de jaulas? Não dá. Então, nós temos que entender que essa tópica, a tópica humanista, serve a todos nós. É o que eu falo, a sociedade é organizada, o crime é desorganizado, essa é a verdade, né? É que inverte os nomes, né? Sem dúvida, você tem bastante razão nessa observação. Mas a gente tem que trabalhar e acreditar que a gente pode construir um mundo melhor. A gente é capaz de fazer melhor do que está aí. Com certeza. Martinho, e a TV? Novidade, você no Conselho, TV aberta, programa passando lá na capital, site reformulado, o caminho realmente é a internet, é divulgar cada vez mais o serviço da OAB da Caspi. Essa é a tua tônica, realmente, o trabalho? Sim, essa é a tônica do trabalho. Você tocou num ponto muito sério. TV hoje é a internet, cada vez vai migrar mais para isso. Então, o que vai prevalecer não serão os grandes grupos de comunicação no médio e longo prazo. O que vai prevalecer é conteúdo. Se o seu programa tiver conteúdo e tem, estou citando como exemplo, esse sobrevive. Se o seu programa não tem conteúdo, com vários grandes produtos aí da grande mídia, acaba perdendo audiência. É o que tem acontecido, a gente vê várias grandes broadcasts, várias empresas de comunicação aberta, que estão perdendo cada vez mais audiência. Mas para onde está indo essa audiência? Está indo para a internet, as pessoas passam a prestar atenção em coisas de conteúdo. Então, a gente tem que entender essa linguagem, que é uma linguagem talvez mais jovem do que nós. Mas a gente tem que se fazer jovem e compreender bem isso. Olha, a pior coisa que tem, viu, Martinho, é puxar saco. O Paulo Henrique da casa fica sempre escondido, mas viu você, ele fica aqui atrás passando de Robert. Ele não sabe ver o profissional da área qualificado, que ele fica puxando saco. Isso aqui é a verdade. O Paulo Henrique já chegou aqui e é pauberência, sabe disso. Então, Martinho, diz uma coisa para mim. É que nem eu falo, né? A TV, depois que inventaram o controle remoto, acabou. A pessoa não gostou muito do canal. A internet, a pessoa não gostou, já entra no outro site. É assim que acontece. Quer dizer, se a pessoa não ficar ali 15 segundos, 20 segundos, sabendo que o programa tem qualidade, troca. Não, é isso mesmo. O Paulo Henrique é um grande cinéfilo. Ele entende tudo de cinema. Dá uma entrevista boa a ele. Ele está ali disfarçando que não está ouvindo a gente, mas está lá, está prestando atenção. Mas a TV é isso aí. Controle remoto e não teve conteúdo, você vai e muda rapidamente. Então, a gente tem que se adaptar a essa linguagem, tem uma linguagem rápida, moderna, cheia de imagem, cheia de comunicação, cheia de conteúdo. E a juventude, as pessoas que estão sendo educadas nessa técnica, acabam vindo para a TV, para o seu programa. A Casper percebeu isso, que o advogado gera lucro para as empresas. E a TV aberta tem esse caminho. Claro que você tem que ter apoio cultural, porque é uma TV estritamente também na parte só educativa. Mas também tem a questão, né? Outras subseções podem acessar a TV aberta e saber as novidades da OAB de Casper. Sem dúvida. Está lá aberto o canal, pode participar, pode entrar em contato. E às vezes pode até querer fazer o seu próprio programa. É só fazer um orçamento, pensar, ver, conseguir patrocinar a região e tocar para frente. Martim, obrigado, o bom ano de 2016 para você. Fico esperando lá em Santos ou em Campos de Jordão, que agora você tem a opção de escolher. Ou a gente vê em São Paulo gravar com você, que não tem problema. Tá bom, estou à disposição. No inverno te verei lá em Campos de Jordão e no verão vou comer uma peixada lá em Santos com você. Tá certo, para trabalhar a gente ganha dinheiro aqui em São Paulo. Obrigado. Obrigado e obrigado mais uma vez por estar do seu lado aí. Música Bem, amigos, gostaram do programa? Mas o nosso tempo de hoje terminou. Você sabe, você pode ver o programa na internet, tem as reprises agora na TV aberta em São Paulo. Agradecer mais uma vez a confiança e a parceria com a Caspio e OAB. Programa com contato renovado, nova parceria, divulgando todos os serviços da Caspio, que é importante para você, advogado e advogada independentes. E nada melhor do que isso, estando o programa na capital, primeiro encontro de presidentes e obsessões. Agradecer mais uma vez a toda a diretoria, a imprensa, ao nosso presidente Brás, da Caspio, ao nosso presidente Marcos da Costa, da OAB. O programa de diretoria da internet vai ficando por aqui. Você já sabe, temos um novo encontro semana que vem. Que é um programa feito assim, com carinho para vocês e sem juridiquês. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho